Então nós vamos falar uma outra linha de transmissão, um outro sistema de viagem também planar, essa por sua vez a chamada strip line. Em termos de popularidade a gente tem talvez, é difícil falar, mas a primeira é a coaxial, o segundo é a micro linha, o terceiro talvez seria a strip line e também o guia de onda, seriam as mais famosas e as mais utilizadas. Então a strip line não tem tanta aplicação quanto a micro linha, mas ela tem algumas características interessantes. Então o que é strip line? A strip line é um sanduíche, no qual você tem, vendo de frente, você tem dois panos ferra, são metais, e você tem aqui no meio um substrato. E aqui no meio você tem a sua fita, onde vai trafegar o seu sinal. É óbvio que isso aqui na verdade são duas placas que são sanduichadas, então dessa forma você faz a strip line. A strip line tem algumas características bem interessantes. A gente pode dizer que trafega na strip line também uma onda quase TEM, aqui dentro né, também uma onda quase TEM, consequentemente não existe frequência de corte, trafega BC. Você pode imaginar que se você colocar uma pilha aí, você vai ter a transmissão do outro lado. Essa estrutura tem um negócio interessante que é o seguinte, esses dois planos terras, se eu tentar desenhar aqui em perspectiva, eles estão mais ou menos assim né. Eles estão mais ou menos assim. Esses dois planos terras, eles tem que estar, como o nome está dizendo, no mesmo potencial. Se você for pensar em DC, se você for pensar em frequência baixa, bastava você colocar um parafuso conectando, naturalmente metálico, conectando numa ponta, as duas chapas aqui, e você teria garantido que as duas estão no mesmo potencial. Como nós estamos falando de um RF, e como nós falamos anteriormente, lambda sobre 4, o curto vira aberto, né, se você anda lambda sobre 4, o curto vira aberto, não basta você apenas colocar esses dois parafusos, isso chamado parafuso de equalização de potencial, não basta você colocar só em duas pontas, como você faria em DC. Você tem que colocar, de forma periódica, esses parafusos ao longo da sua estrutura. Essa distância aqui, certo, você pode simular, mas tem que ser mais ou menos da ordem de lambda sobre 10, onde lambda é a frequência, é o movimento de onda da frequência mais alta que vai circular na sua estrutura. Então, você garante que o potencial RF, ele é sempre o mesmo. Se você não fizer isso aí, você vai ter algumas coisas interessantes e inesperadas acontecendo, acoplamento, etc, etc, uma série de circuitos que não vai se comportar como você prever. Se você fizer isso, os campos da sua strip line são relativamente simples de visualizar. Como é que são os campos? O campo elétrico é um negócio assim, você percebe que existe uma simetria aqui, por quê? Porque você garantiu que o negócio está no mesmo potencial, através desses parafusos, e aqui você teria um campo magnético. Então, uma onda ter M comum, a impedança que eu ia ter é isso, que tem essa fórmula aqui. Aqui uma coisa curiosa, você percebe que aparece o Epsilon N e não aparece mais o Epsilon efetivo, por quê? Porque agora não tem mais um pedaço da onda trafegando no ar e um pedaço trafegando no Epsilon N. Por exemplo, toda onda está contida nesse volume, cujo espaço está coberto por Epsilon N. Alguém pode perguntar, mas esse negócio fica aberto assim? Na prática, você pode fazer isso aqui grande, você vai fazer isso aqui grande e você pode estar eventualmente aí, estar fechando aqui de alguma forma, uma distância grande o suficiente, que não haja problemas aqui com o seu sinal. Mas, em tese, esse negócio é feito considerando, os cálculos são feitos considerando isso aqui infinito, ou seja, muito grande. Então, você tem essa fórmula da impedança característica, você coloca aí e você acha qual que é o tamanho desse W que você usa aqui, desse W que você usa aqui, para dar 50 ohms. Quais que são as vantagens da Stripe Line? Por que você estaria usando esse sandwich em vez da motorinha? Primeiro, ela é menos dispersiva que a Microninha. O que significa ser menos dispersiva? Significa que as características dela variam menos em frequência do que a Microninha. Em outras palavras, se você colocar um pulso no domínio-tempo numa Microninha, pode ser que a dispersão faça o pulso ser distorcido, a saída da Microninha. Já na Stripe Line, a tendência é que o pulso seja, o shape do pulso seja preservado. Então, ela é menos dispersiva. Ela tem uma banda. Se você fizer esse negócio de... Essa estrutura de Stripe Line, ela é muito usada para filtros. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Filtros, acopladores, híbridas. A banda desses filtros e acopladores é maior do que se você fizesse com Microninha. Então, tem um desempenho em frequência melhor do que você usar Microninha. E outro negócio que é meio óbvio, você deve imaginar que por ter esses dois planos metálicos aqui, ó, aqui e aqui, você tem uma blindagem bem maior do que da Microninha. A Microninha tem um lado pra cima pelado, vazando pro ar. A Stripe Line, por sua vez, não. Então, a blindagem é bem maior do que a da Microninha. Motivos óbvios, né? Você tem os dois lados em tese e nenhum sinal vaza aqui pra fora devido à existência dos planos metálicos. Desvantagens. Bom, a desvantagem... Bom, a desvantagem, primeira, é mais difícil de fazer. É mais difícil de fazer. Você pode ver na lousa, aparece um negócio simples de desenhar, mas imagina você fazer um sanduíche de duas placas. É difícil, porque sempre vai ficar, por menor que seja essa linguinha de metal aqui, sempre vai ficar aqui ó, um pedaço de ar entre as duas metades aí. Então, ela é mais difícil de fazer. Na prática, exige um pouco mais de cuidado. É óbvio também que é mais difícil inserir circuitos. Como é que você vai inserir um diodo, um transistor, um circuito integrado aqui no meio, sendo que ele vai ficar pressionando um lado com o outro? Vai amassar, vai amassar. E se você não amassar, vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar um pedaço de ar ali, sem estar preenchido por esse material aqui. E, finalmente, outra desvantagem, as linhas de 50 ohms, para você conseguir 50 ohms na strip line, tem que ser muito finas. Se você fizer as contas, tem que ser bem mais finas que a microlinha. Você vai dizer, qual é o problema disso? O problema é que é mais difícil de você fazer. É mais difícil você fazer uma linha de meio, de meio, do que de um e dele. Em primeiro lugar, você for olhar no microscópio e a linha é assim, né? É toda cortadinha. Então, se a linha for muito fina, a probabilidade de acontecer isso, ó, de ser interrompida olhando no microscópio, é muito mais alta. Então, esse que é o negócio da... Esse que é a estrutura da strip line. E, finalmente, a outra estrutura planária, que também é muito usada, às vezes as pessoas até não se dão conta, é o chamado CPW. O CPW, ele é... Ele funciona da seguinte forma. Presta bem atenção, porque eu tenho quase certeza que vocês já viram isso na prática. Pode ou não ter o ground plane na parte inferior. Pode ou não ter. Como é que é em cima? Em cima você tem... Eu estou exagerando a espessura aqui, só para visualizar, mas você tem aqui, ó, o terra. Aqui o terra. E aqui a sua fita do sinal. Aqui o seu sinal. Então, olhando de cima, se você estivesse olhando de cima, o CPW seria o seguinte. Uma fita aqui no meio, que é onde passa o sinal. E tudo isso aqui, ó, metalizado. Com ou não presença de plano terra. Esse que é o CPW com plana waveguide. Também se propaga em uma onda quase Tm. Mesma coisa aqui na microlinha, na strip line. E o que a gente pode falar do CPW? Ele tem um negócio interessante que é o seguinte. Como existem três condutores, ó, um, dois, três, você tem N-1 modos possíveis de propagar. No nosso caso, nós vamos ter o modo ímpar e o modo par. Como é que é esse negócio aqui? O modo par e o modo ímpar, eles são escritos da seguinte forma. O modo ímpar, vendo de lado aqui, ó, ele é um negócio assim. O modo ímpar, ele tá assim, ó. As linhas de campo estão fazendo isso. Certo? Fazendo assim. E o modo par, por sua vez, que é o modo que a gente geralmente quer usar, ele faz isso. Essas são as linhas de campo elétrico. O modo par e o modo ímpar. As fórmulas, as fórmulas do ZO, elas são bem complicadas. Vou colocar aqui, se você quiser, tiver curiosidade, você vê no livro do Poza e você estuda lá. E o CPW tem um negócio interessante que é o seguinte. Antes de falar nisso, aqui, ó, eu tenho esses dois, essas duas chapas metálicas, elas são o quê? Terra. Terra. Se elas são terra e elas estão separadas eletricamente, você tem que fazer a mesma equalização de potencial. Ou você faz fiozinhos cruzando, claro que você faz isso, né? Faz alto assim. Ou você faz fiozinhos periódicos cruzando um lado pro outro. Ou se você tiver, se você tiver plano terra embaixo, você faz furos metalizados ligando com o plano terra inferior. Se você for olhar a maior parte desses data sheets de circuitos aí modernos que o pessoal usa, da Sunscale, da Philips, eles geralmente apresentam a sugestão de layout no formato co-planar. Geralmente eles fornecem no formato co-planar. E se você for olhar, eles realmente enchem desses furos de equalização de potencial no layout. Por que que eles fazem isso? Pra garantir que, nas piores condições possíveis, que o cara for usar o circuito deles, o circuito funcione. Se você não colocar essa equalização de potencial, como eu falei, podem acontecer fenômenos imprevisíveis na sua estrutura. Ou seja, você pode ter um capacidade, você acha que tem uma linha de 50, mas você tá capoplando com um capacitor, condutor. Ou seja, e você dificilmente vai achar, vai detectar qual que é o problema. Você não consegue simular isso e você também não consegue medir. É muito difícil você detectar na prática. Então, a melhor coisa que você faz é encher dessas estruturas de equalização de potencial. A grande vantagem do CPW, por isso que afresqueiam, aflitos, os caras usam muito isso, é o seguinte. É um negócio um pouco sutil. Vamos supor que você tenha uma micro linha e você queira fazer o seguinte circuito. Você tem, sei lá, um transistor e você quer ligar o emissorzinho do transistor no Tera. Então, a sua micro linha, desenhando aqui, como é que você vai fazer? Aqui vem a sua micro linha. O seu transistor de micro onda, geralmente ele é tipo de um satélite, né? Ele é uma bolinha. Ele tem quatro perninhas assim, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, base, emissor esses dois e coletor. Só que o emissor, ele tem que ir pro Tera. Só que no caso da micro linha, o Tera tá embaixo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui um buraquinho, né? Vendo isso aqui de lado, você vai fazer isso, ó. Aqui é o plano Tera. Você vai ter que fazer um furo metalizado, soldar isso nesse pé de metálico aqui em cima e soldar a outra ponta lá embaixo, no ground plane. Parece um negócio tranquilo e simples se você pensar em descer. Agora, se você aumenta a frequência, o que que é um fio comprido, passando, corrente? É um indutor. Então, você pensa que tem isso, mas na realidade, mas na realidade, você tem um parasita. Aqui, ó. Você tem esse negócio aqui. Então, esse é um grande inconveniente na micro linha. Você, pra acessar o plano Tera, você sempre tem que fazer furos e colocar um via neutralizado pra acessar o outro lado. Já no coplan da waveguide, no CPW, você não precisa fazer isso. Aqui, no CPW, você vai fazer isso, ó. No coplan da waveguide, você vai fazer aquilo lá. No mesmo plano onde tá o transistor, você solda aqui no ground plane aqui, solda aqui no ground plane aqui, aqui você tem a base, aqui você tem o coletor. É claro que tem mais circuitos aí, tem a polarização, etc, que eu não tô desenhando. Mas você tem no mesmo plano, no CPW, você tem no mesmo plano acesso ao plano Tera, ao zero volt. E isso possibilita que você não precise usar esses vias, certo? Então, essa aqui é a vantagem aí do coplanar, por isso que o pessoal usa bastante em circuitos. Então, se você for olhar um datasheet, sempre percebe, se no mesmo plano tiver andando aqui, no mesmo plano você tiver o plano Tera e o sinal, você trata de um CPW. E quem é que dá o 50 ohms aqui, só pra finalizar, é esse tamanho W e esse tamanho S, né? A separação, o gap aqui entre o sinal e o ground. É isso aí que te dá os 50 ohms, a grosso modo, naturalmente, também o Epson M. E aí